Bem-vindos de volta ao canal do Tudo Receitas! Hoje vamos te ensinar a preparar um drip cake de chocolate. Para realizar o drip cake, precisamos de uma torta pronta e coberta de ganache. Reservamos nosso bolo já armado na geladeira. Para essa receita, não vamos precisar de chocolate nem de creme de leite. Somente utilizaremos cacau, açúcar, leite e manteiga. O primeiro passo é levar para ferver o leite, o açúcar e o cacau. Misture com um fouet ou um batedor de arame para dissolver todas as bolinhas do cacau. Deixe levantar feivura e então junte a manteiga e mexa constantemente até engrossar. Para saber se a cobertura está no ponto correto, separe um pouco e coloque em um pires limpo e frio. Se as gotas não escorrerem, significa que o ponto já está correto. Então retire do fogo e misture com um mixer para tirar todas as bolinhas do cacau. Antes de esfriar completamente, você pode confirmar se está na textura que você deseja. Caso contrário, você pode voltar ao fogo e deixar ferver por mais alguns minutos. Agora só deixamos esfriar até que chegue a 25 e entre 30 graus para decorar o bolo. A temperatura perfeita é os 27 graus. Para decorar, coloque a calda em uma manga ou com uma colher, você também pode fazer. E vamos colocando nas bordas e deixando cair cuidadosamente. Quando você terminar todo o borde, cubra a superfície e leve à geladeira até que a calda esfrie completamente. Deixe por pelo menos 30 minutos. Depois desse tempo, a calda deixará de escorrer e o seu drip cake de chocolate está pronto. Até a próxima semana, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!